E Youtube, agora sim o chicote vai estralar. Na minha opinião, é a melhor coisa que o Youtube vai fazer no mundo. E vai afetar você, que não gosta de ver publicidade, cuidado hein. Metaquest 3, o óculos de realidade virtual aumentada e espacial da Meta. Já tem data, esse é um que eu quero muito. E por falar em Meta, ela veio com uma novidade que eu particularmente gostei muito. E mais, todas as empresas de realidade virtual mista e caramba, 4 que tenham óculos, vão partir pra esse tipo de negócio. Vamos ver tudo isso aí no Dudu News hoje. Roda! Fala galera, vocês tão bonzinho aí meus filhos? Vocês viram que algumas semanas atrás, depois que a Apple lançou o óculos de realidade mista dela. Um dia antes na verdade, a Meta falou, vai lançar? Não. E meteram o óculos dela, o VR, o Metaquest 3. Eu tenho o Metaquest 2, amo esse óculos, pra mim o futuro é sim o metaverso. Quem quer saber mais eu fiz alguns vídeos, coloca aí no Youtube. Dudu Rocha, Metaverse. Você vai ver um monte de vídeo bem explicativo. Mas agora saiu o preço, data, tudo galera, da versão 3. Programado pra ser lançado no próximo trimestre, a Meta planejou fornecer mais detalhes sobre o Metaquest 3 durante a conferência MetaConnect. Que vai ser marcada pro dia 27 de setembro. E a chance também de que o dispositivo seja lançado no mesmo dia, ou pelo menos esteja disponível pra pré-encomenda né Meta. Facilita pra nós fi. O Metaquest 3 vai estar disponível em todas as regiões onde o Metaquest 2 já está disponível. Lembrando que ele reduziu oficialmente o preço do Quest 2 pra 299 dólares, 300 dólares. Espera-se que o Metaquest 3 seja em algo de 499 pro modelo básico. É isso aí, vão ter vários modelos. Básico, talvez o Pro ali. Estão estudando ainda. Na verdade já sabem né, a gente é que não sabe. E sobre o ponto de vista do design do Metaquest 3, ele parece atualizado e agora você pode ver conjunto de módulos de câmera, sensores na frente do fone de ouvido, tem muito mais tecnologia. Esses módulos de câmera aí galera, vai ajudar você a obter uma experiência de realidade mista ainda melhor. Com o design alterado, o próximo headset será 40% mais fino e confortável. Esse é um que eu vou ter que ter cara, nossa senhora. Ó o modo consumista, chega a mão a tremer. E quando tem vazamento, sempre tem algum varejista que dá vacilo e deixa aparecer as coisas né. Dessa vez a Best Buy, apareceu lá. A listagem revelou que a resolução de tela do Metaquest 3, de acordo com a listagem, vai apresentar uma tela de 120hz, com resolução de 2064 a 2028, é um 2k em cada zói. Vai representar um aumento de 30% no tamanho da tela, quando você comparar do Metaquest 2. Que é uma coisa que eu tenho muito sim, o Metaquest 2 é maravilhoso. Mas até num vídeo eu já falei, você tem uma percepção, eu tenho um campo de visão aqui ó, sabe? Parâmetros, esqueci o nome agora galera. Eu tenho grande, só que muito grande. Já até fiz testes disso aí, quando fui colocar óculos. O cara falou que eu tenho um campo muito abrangente, quando jogava bola isso me ajudava. E eu sinto quando eu to com o Metaquest 2, que eu falto essa paralelidade aqui. Porque fecha mais ou menos aqui ó. Então aqui começa a ficar preto, eu perco um pouco dessa visão periférica. Lembrei o nome, visão periférica. E se no Metaquest 3 vai aumentar né? 30% porra, gostei. Isso é bom pra joguinho de tiro galera. Eu to jogando joguinho de tiro, eu escondo e olho assim ó. Ó o zói. Aí é onde eu barro aqui ó. Se tiver mais campo de visão ó. Pô galera, é muito divertido, é sério, é o futuro. E além disso, o Metaquest 3 fará uso do cabo Air Link. Que ajuda a conectar seu headset VR no seu PC Windows. Também, controladores do Meta 3 usarão duas baterias. Isso é muito melhor. Porque você não precisa ficar esperando os controladores carregarem. Quem tem sabe como quer. Tomara que venha bateria embutida, não seja pilha não. Ah, tá demorando pra carregar? Tirou ali de onde deixou no conector. Ou só tira a bateria, coloca ali, coloca outra bateriazinha. Apesar que é dupla né, vai ta as duas. Então dia 27 de setembro desse ano, o pau vai comer fi. Dia 27 vai ser revelado o óculos, todas as configurações, preço total. Apesar que o preço já vazou aí né. E todos os jogos compatíveis, se alguns jogos do Quest 2 serão compatíveis, eu acho que sim. Poder jogar resolução maior cara, esse eu to aguardando demais. Vou deixar aí embaixo uma playlist, só dos vídeos que eu fiz do Metaquest 2. Você vai falar cara, é demais. Mesmo assim você já vai falar que é demais, mas na hora que você colocar o bichinho, Rapaz do céu, é outra conversa, é outro universo. E continuamos falando das nossas rifas galera. Tem iPhone, 50 centavos. Z Fold 4, o dobrável da Samsung, 50 centavos. Tem mais smartphones aí, a 25 centavos o número. Macbook, tablet, zero, coco. Tudo aí, vou deixar o link aí embaixo, você entra. Compra lá um dos numeros da rifa, estão acabando aí. Semana passada já... E famo mais um fi, então você acelera. Continuando falando de Meta, eu acho que eles fizeram uma jogada. Eu particularmente gostei. E vai pegar, toda empresa que tiver óculos de realidade virtual aumentado, enfim. Que tiver sua própria interface, seu próprio ecossistema, vai partir pra isso aí. O tio Zuckerberg anunciou nada mais nada menos que seu serviço de assinatura. Que dá os usuários acesso a jogos de realidade virtual todos os meses. O serviço do Meta Quest Plus, custará 8 dólares, 7,99 por mês. Ou 59,99 anualmente. Pra isso, os assinantes podem baixar gratuitamente dois jogos VR selecionados a cada mês. Neste primeiro mês, os jogos são Pistol Whip, um jogo de tiro de 2019, e Pixel Hyped. Uma experiência com tema retrô, em que os jogadores revivem experiências endêmicas da década de 1990. Após o lançamento do Meta Quest 3, diga-se de passagem, custando 1 quarto do headset da Apple. A empresa tá posicionando o serviço como uma forma de reduzir a navegação e adivinhação sobre quais jogos comprar. E que usuários possam navegar menos e jogar mais. Sugerindo que o objetivo aqui é selecionar o melhor do que está disponível de jogos de VR. Os assinantes nesse primeiro mês terão acesso apenas a esses dois jogos. Não é um serviço semelhante a Netflix, Xbox ou Game Pass não. No qual você obtém acesso a uma grande biblioteca permanente de títulos. É mais como o Playstation Plus, você recebe dois jogos todos os meses disponíveis pra adicionar a sua biblioteca. Em uma janela limitada. No entanto, você perderá acesso aos jogos se a assinatura expirar. Mas recuperará o acesso a todos os jogos que você reivindicou se assinar novamente. Isso eu achei muito legal, só que tem umas ressalvas aí. Eu acho que eles vão fazer algumas alterações conforme a galera só aderindo. Se aderir muito, é uma coisa. Se não aderir muito, a história vai ser outra. Porque daí eles vão modificar algumas coisas. Ter acesso a dois jogos, eu acho que poderiam ser três. Eu acho que poderiam ser uma biblioteca maior. Não ele selecionar, você pode escolher três jogos no valor de X. Três jogos no valor de 60 dólares. Entendeu? Aí você baixa. Por que? Eu falo pra você, eu já gastei uma grana mais ou menos com jogos de VR no meu Meta 2 viu. Então eu pagaria um plano de 7 dólares, que seria ali 1.200 reais. Mentira, o dólar não tá caro ainda né. 35 reais mais ou menos por mês, pra eu ter acesso a dois jogos. Eu não sei se eu pagaria, mas três eu pagaria se eu pudesse escolher no range maior. Uma bibliotequinha maior, sabe? De jogos até número X, até X dólar, 60 dólares. Já são jogos miozinhos. Eu pagaria pra ter acesso a esses jogos mensais. Que é aquilo, joguei, fechei ou não fechei, gostei ou não gostei, beleza. Se menos pessoas aderirem do que eles estão imaginando, eu acho que eles vão abrir mais jogos, e determinar um range de valor que pode ser acessado. Aí vai ficar top. Todas as empresas vão partir pra isso, não adianta. E você que quer comprar qualquer coisa na internet, com o menor preço galera, vocês estão vacilando. Vou deixar aí a nossa extensão. Você instala no seu PC, notebook ou então no aplicativo do seu celular. Tudo que você quiser comprar, aparece o menor preço. Cara, é sensacional. E se você comprar muito na Amazon, eu fiz um vídeo aí, só eu fiz esse vídeo aí no Brasil. Ensinando como você tem o menor preço sempre. Você descobre o menor preço sempre. Quando você entra na Amazon achar que aquele é o menor preço, pode ter certeza que tem outro menor que aquele. Vou deixar o vídeo aí embaixo. Youtube aí sim, palmas aí pro Youtube. Palmas aí pro Youtube, eu gostei. Youtube ta batendo o pé, falou que vai chegar mais forte ainda, pisando mesmo. Em quem tenta bloquear anúncio cara. É, aí sim. Ai Dudu, você é contra bloqueio de anúncio? Lógico que sou, você já vai entender porquê. Em uma tentativa aí de combater os crescentes usos de bloqueadores de anúncio na sua plataforma, o Youtube implementou uma nova política, que adota uma postura dura contra os usuários que utilizam essas ferramentas. A plataforma pretende implementar um sistema de 3 golpes que penaliza os infratores. Coloca aí nos comentários, quem é que usa bloqueador de anúncio. Não é contra a lei não viu galera. Pode colocar aí, eu não vou colocar. Coloca aí, Dudu, eu uso, eu uso, e qual você usa? Eu vou denunciar pro Youtube, mentira, pode colocar. Sabemos que basicamente, o Youtube tem como principal fonte de receita os anúncios. Permitindo que os criadores de conteúdo monetizem seus vídeos, e oferecendo acesso gratuito aos espectadores. No caso, quem é criador de conteúdo aí galera? Eu, ta vendo? No entanto, o aumento de uso de bloqueadores de anúncio, representa um desafio muito significativo aí pro Youtube. Ainda mais pra esse modelo de negócio. Os bloqueadores de anúncio, são extensões de navegador ou software que permite os usuários bloquear ou pular anúncio, prejudicando assim o potencial receita do Youtube e de seus criadores. E de acordo com a nova política do Youtube, o usuário vai receber 3 avisos. Primeiro vira uma forma de aviso, acompanhando de uma explicação das políticas da plataforma em relação ao bloqueio de anúncio. Que acho que a galera nem vai ali, vai ver lá o bloqueio de anúncio e vai fazer assim ó. A galera não ta nem ligando. Se o usuário continuar a usar bloqueadores de anúncio após o aviso inicial, Youtube emitirá o segundo aviso. Isso vai resultar na suspensão temporária da conta do usuário. Limitando seu acesso a determinados recursos da plataforma fi. E durante esse período de suspensão, os usuários não poderão fazer uploads de vídeo, postar comentários ou participar de outras atividades interativas. Tipo assim, você comenta, interage muito, você já não vai poder. Mas a maioria das pessoas não vão nem ligar porque... Vocês não comentam aí, não deixam um like na parada? Deixa um like aí fi, pelo menos um like, o vídeo dá trabalho hein. Deixa aquele like, comenta aí também o que vocês acham disso aí. E caso o usuário ignore os dois primeiros alertas, o Youtube vai simplesmente encerrar a conta do usuário. Não terá mais acesso. É galera, cuidado hein. E vai impedir o usuário de acessar o Youtube indefinidamente. A rescisão permanente reforça o compromisso do Youtube em restringir o uso de bloqueadores de anúncio. E proteger o fluxo de receita gerado pelos anúncios. Há quem seja contra a política, argumentando que ele limita a liberdade e autonomia do usuário. Alguns dizem que os usuários devem ter direito de controlar a sua experiência online. Incluindo a opção de bloquear ou pular anúncio. Eu quero ver nos comentários o que vocês acham. Tem muita gente que já começou a reclamar porque... Eu tenho minha liberdade de expressão, eu não sou obrigado aos anúncios, eu quero escolher a minha experiência dentro da plataforma. Ok, eu concordo plenamente com você. Mas galera, o Youtube não é uma instituição sem fins lucrativos, ele tem que dar lucro. E uma das receitas é simplesmente a publicidade lá dentro, os anúncios. Se você pula, você começa a dar prejuízo pra empresa. Então a empresa pode escolher não querer ter você lá. Ai, mas eu vou mudar pro Tik Tok Brasil... Todas as empresas vão a partir pra isso viu galera, você pode ter certeza. Se der certo com o Youtube, elas só vão estudar como que o Youtube conseguiu fazer isso de forma efetiva. Se foi efetivo, e todas começarão a usar, não tem pra onde correr. Porque é dessa forma que nós criadores de conteúdos, ganhamos uma graninha lá. Com os anúncios, a gente recebe uma porcentagem dos anúncios aí que você vê. Então você sabe, quando você tá pulando anúncio, você tá tirando um pouquinho da receita... Do seu criador de conteúdo preferido ou de outros. Agora imagina se todo mundo fizer isso. Lascou pra geral, então o Youtube tem que tomar algumas providências. Coloca aí nos comentários, você acha certo ou errado o Youtube fazer isso? Comenta aí. Se você achar errado, tem outra pergunta. Se você fosse o Youtube, como você evitaria das pessoas pular o anúncio sem banir a conta dela? Coloca aí nos comentários. Outra dica, se você usa smartphone Samsung, clica nesse vídeo aqui agora. Cara, só tem dica aqui pra você economizar muita bateria. E se você usa smartphone Xiaomi, clica aqui embaixo. Esse vídeo vai ajudar muito a você economizar muita bateria. São as dicas essenciais pro seu Xiaomi. Tem os dois aqui. E respeite seu pai e sua mãe, se bebê não dirija, não use drogas. Fica com Deus, valeu.